Olá amigos! Sejam todos bem-vindos novamente ao canal Top Cine Histórias. A história de Patrick Hernandes é uma prova de que a música pode mudar a vida de alguém. Ele começou como um jovem cantor em coros de igreja e seguiu sua paixão pela música até se tornar um dos artistas mais reconhecidos da era disco. Embora ele possa ter enfrentado altos e baixos em sua carreira, sua música continuou a tocar gerações e a inspirar muitos outros artistas ao longo do tempo. Patrick sempre será lembrado como um ícone da música disco e sua contribuição para a cena musical é inegável. Sua história também é um exemplo de perseverança e dedicação. Mesmo quando as coisas não estavam indo tão bem, ele continuou a se apresentar e a trabalhar duro para alcançar seus objetivos. Sua determinação o levou a alcançar o sucesso internacional e a deixar um legado duradouro na música. Mas antes de continuarmos, te indico para se inscrever e ativar a campainha, para não perder informações valiosas como estas de hoje. Patrick Hernandes é um cantor e compositor francês que nasceu em Le Blanc Mesnil, França, em 6 de abril de 1949. Ele é mais conhecido por seu sucesso internacional de 1979, Born to be Alive, tornando-se um enorme sucesso em todo o mundo e característico do movimento disco. Patrick cresceu em uma família de músicos e começou a cantar em coros de igreja quando era jovem. Aos 14 anos, ele se mudou para Paris para seguir uma carreira na música e, aos 20 anos, conseguiu seu primeiro contrato de gravação com a gravadora Warner Bros. Ele lançou seu primeiro single em 1972, mas não conseguiu obter sucesso comercial significativo até 7 anos depois, quando lançou Born to be Alive. A música se tornou um sucesso internacional, alcançando o topo das paradas em vários países, incluindo França, Alemanha, Espanha e Estados Unidos. O sucesso de Born to be Alive tornou Hernandes uma sensação internacional. Ele viajou pelo mundo em turnê, se apresentando em locais como Olympia de Paris e o Madison Square Garden em Nova York. Ele também lançou vários álbuns de sucesso, incluindo King of the World e FPH. Uma curiosidade é que em seu tour pelos Estados Unidos, uma das dançarinas que o acompanhava era a futura cantora pop estadunidense, Madonna. E para aqueles desinformados, ela foi sim, namorada do Patrick durante um bom tempo. Ele também fez um tour inclusive no Brasil aparecendo nos canais de TV na época, inclusive na TV Globo, no programa Os Trapalhões, onde, por duas vezes, cantou Born to be Alive e Disco Queen. Mr. Hernandes fez muito sucesso com suas músicas dançantes até desaparecer na metade dos anos 80. Seu último hit foi, Lost in Sleep Over You, que no Brasil foi tema da novela Baila Comigo. Ainda no Brasil, teve uma versão punk rock gravada pelo Rumbora, em 2000, chamada Veste Uniforme, contando com um clipe em uma escola. Em 1995, foi publicado um álbum intitulado The Best of Patrick Hernandes, Born to be Alive. No entanto, depois de alguns anos de sucesso, a popularidade de Hernandes começou a diminuir. Ele continuou a lançar música e a fazer turnês, mas não conseguiu alcançar o mesmo nível de sucesso que teve com Born to be Alive. Ele eventualmente se mudou para os Estados Unidos e se concentrou em sua carreira como compositor. Nos anos 2000, Hernandes teve um renascimento em popularidade graças ao ressurgimento da música disco. Ele continuou a se apresentar em todo o mundo, participando de festivais de música e eventos de nostalgia dos anos 70 e 80. Hoje, Patrick Hernandes é considerado um ícone da música disco e seu sucesso Born to be Alive é frequentemente tocado em festas e eventos de dança em todo o mundo. Ele continua a se apresentar e a gravar músicas, mantendo seu legado como um dos grandes artistas da era da música disco. Patrick é um exemplo inspirador para os jovens músicos e para todos aqueles que desejam seguir seus sonhos e alcançar o sucesso em sua vida pessoal e profissional. Infelizmente, a carreira de Patrick Hernandes não durou tanto quanto ele esperava. Ele nunca conseguiu repetir o sucesso de Born to be Alive, mas continua sendo lembrado como um ícone da música disco. Hoje, aos 74 anos, Patrick Hernandes ainda se apresenta em shows ao redor do mundo, levando sua música a uma nova geração de fãs. E aí, gostou de saber um pouco mais sobre a história de Patrick Hernandes? Bem, se achou interessante e gostou da informação, então perca alguns segundos para compartilhar com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever no canal e pressionar o sino para receber as últimas notícias do nosso conteúdo. Um forte abraço! Até o próximo vídeo!